Rapaziada, a hora é essa, eu vou cantar meu Guarnese, 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 agora eu quero ver, rapaziada, a hora é essa. Eu tava esquentando o pandeirão, cara, eu tava... E eu só entro, que eu não vou dar a casa mais, que eu não vou dar a casa mais, que eu não vou dar a casa mais. Oh, dá licença, dá licença, dá licença pra nessa parte eu bebiar, Amém. Eu sou aposentada. Conheci a partir das oficinas da Fundação Cultural. Comecei a participar nas oficinas. E daí começamos a construir o Boisito. E depois de aposentada, ter contato com a cultura popular foi uma das melhores descobertas na vida. Eu trabalhei desde muito nova. É uma coisa que me faz muito bem. Participar da cultura popular. Participar dos ensaios, das festas, das apresentações. Levar alegria nesses tempos tão duros. Então isso é o que me motiva. Estar participando, fazendo parte, construindo o Boisito. E, particularmente, a costura, que é algo que eu tinha perdido a habilidade, a partir da participação nas oficinas, eu reperei exatamente costurando tudo. E a alegria ver as roupas que eu faço levando alegria dançando na praça. Então é o que me faz voltar sempre. O Grupo Nazico, ele representa uma possibilidade. Uma possibilidade, primeiro isso, da alegria, da brincadeira, do encontro. Mas também uma possibilidade de muitas pessoas se encontrarem na arte, até como profissão. se encontrarem na arte, como uma forma de vida. Expressar a vida e, a partir daí, produzir a própria vida. Seja através do artesanato, da música, da dança. Uma forma de expressão. Considero muito importante para a cidade a expressão do Grupo Nazico, e o trabalho que vem desenvolvendo junto às crianças, aos jovens, aos adultos. Considero importante. Eu gosto muito da apresentação na Festa de São Benedito. Nós dançamos em baixo de chuva, ali dançamos nas cirandras do Capriado, de onde vem, inclusive, a formação do Grupo Nazico. e também na Festa do Folclore. Então, naquele momento em que descemos, né, junto com o pessoal do Maracatu, o pessoal do Reisado. Então, momentos em que se encontra a cidade em festa. Eu conheci a Nazico, participei das oficinas de dança múdica, e uma pessoa, assim, que nos propiciava mais do que conhecer o movimento, conhecer o corpo, explorar as possibilidades da dança, do movimento, mas um encontro conosco mesmo. As oficinas eram um momento de reflexão, era um momento da música, onde a música, digamos assim, trazia paz, trazia uma serenidade para que a gente pudesse refletir um pouco. Então, não era só o movimento do corpo, era uma compreensão do movimento e da reflexão. Meu nome é Ian, eu tenho dez anos e eu sou casumbá. Aí, eu ponho uma máscara, ponho uma roupa e vou brincar com o boi. Eu lembro que a minha mãe, ela fazia, dançava boi, aí ela ficou grávida. Aí, eu fui no lugar dela para experimentar, assim, fazer o boi. Acabei gostando, não larguei até hoje. Ela foi minha madrinha. Ela era muito divertida, assim. Ela dançava, ela cantava, ela tinha uma visão muito legal, assim, das coisas. Eu parecia que minha alma ficava mais leve com a presença dela. Era muito gostoso ficar com ela. Eu lembro que um dia a gente dançou boi lá na praça. Nossa, foi muito gostoso. Era de noitão, assim, a gente foi lá, saiu na frente da fundação dançar boi. Aí, depois, no final, a gente foi tirar uma foto que minha mãe tem até hoje. Deu lá vestida de casumbá. Eu recomendo muito, é muito legal, assim. Eu gosto bastante, assim, de dançar com boi, porque mexe muito, anima muito. É uma emoção, assim, muito boa que dá pra gente. Oi, eu sou Florentina, sou brincante da Ana Zito. Acho que faz uns quatro anos, passo parte do grupo. Eu danço, às vezes já bordei, mas danço mesmo. Isso, eu comecei quando tava lá no Salão Nobre. Eu acho que foi meu renascer, né? Eu, nossa, eu tava numa situação meio difícil, assim, no começo, assim. Daí, quando eu entrei no grupo... Muito bom. Nossa, me trouxe a vida de novo. O que eu tenho que falar é só agradecer a todos, né? A Ana, o pessoal do grupo que me trouxe de novo, sabe? Rir de novo, né? É só agradecer. Agradecer que estou muito feliz de fazer parte desse grupo e que nós continuamos firme e forte. O meu nome é Túlio, tenho 30 anos, moro em Pareguna desde que nasci. E trabalho com multifunções, com o comércio da minha família. Conheci a Ana Zito pela regional, bastante, as atividades culturais da área, também. E a gente se conhecia, a gente tinha muita atividade. Sempre um dia que tava passeando na cidade e ela tinha uma oficina de dança, um grupo de dança. Eu tava com uma amiga e a gente resolveu ir e assistir. Quando a gente chegou, a Ana convidou a gente pra dançar e o pessoal chamou a gente, falaram. Então, tava precisando de banhete do grupo. E eu achei muito legal tudo lá. Era um grupo de dança com bastante liberdade, assim. Era uma brincadeira muito boa, assim. Era um exercício mais de consciência corporal, de expressão corporal, do que a aula de dança, assim, fizesse, de alguma forma, ensinar alguma esticagem de algum jeito. E aí, a partir disso, eu não parei mais nas aulas. Eu parei mais de frequentar o grupo de dançar com um grupo. Que a Ana Zito era professora. Comecei dançando com a Ana Zito sendo professora. E, como a gente era muito amigo, na casa dela, em outros lugares, às vezes, ela falava muito coita do ritmo. E gostava muito de dançar. E, às vezes, era um ritmo muito gostoso de dançar e brincar. E, com o falecimento da Ana, teve também a gente conhecer a Ana Maria Carvalho, que é nossa atual mestre e professora. que, por coincidência, é irmã de um mestre da Ana Zito, da juventude dela. Então, com essa entrada, teve o falecimento da Ana. Naturalmente, eu fui participando do grupo e gostando que era mais de 8 ou 90, cada vez mais. Foi um processo muito natural. O grupo, artisticamente, ele representa um espaço de desenvolvimento, né? A gente pode ali se expressar e trocar com as pessoas. O aprendizado disso, né? Tem um bordado, com uma musicalidade, com uma dança. E é uma escola, né? Artisticamente, eu acho que o grupo representa uma escola e um espaço também de celebração, um festeiro, né? E, assim, ele transforma, né? A gente vai ter uma relação com as pessoas, com elas chegar perto. A gente vai se responsabilizando com o que acontece, assim. A gente sente quando as coisas não vão bem. A gente quer que as coisas melhorem. Transforma, né? Transforma. Sem dúvida, tudo transforma a gente, né? Mas o grupo, ele dá uma liberdade, né? A transformação, transformação bem diversificada, assim, né? Não é aquela transformação pura que todo mundo deve ter com uma seriedade, né? Uma transformação que você pode ter uma identidade ali, né? A cultura é a forma com que a gente olha pras coisas, a forma com que a gente se expressa, né? A forma com que a gente faz e como a gente sente as coisas. É muito relativo, né? Mas tem a ver com a forma com que a gente sente e a forma com que a gente se expressa. A cultura tem a ver com isso. Eu acho que a gente olhar de diversas formas, de a gente se expressar de diversas formas, a gente tem a oportunidade de escolher formas que sejam mais eficientes. Fazendo disso uma transformação, pra gente dar certo, né? E quando o grupo foi pro Morro Terosém, acho que a gente foi muito dependente de serviços, muito bem de certeza. É... Eu conheci a gente que tinha um... Tinha pessoas de lado do assunto que se pontificavam a receber pessoas, com as pessoas que estavam chegando ali pela primeira vez, explicavam, inventaram. E... Foi um dia que a gente vê, né? A... 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 A gente fez uma apresentação muito gostosa, que foi a de encerramento digital, que a gente fez. É... Foi um dia que choveu e a gente ia acender o fogo na praça do Maracatu, que ele tava pronto pra sair. Foi um dia que todo mundo, assim... É... Suou bastante mesmo, assim. Foi uma apresentação. É... A noite... Encerramento de oficina, noite de verão, assim. É... É... Cada vez mais eu tenho que participar em uma cidade muito conservadora. Sou muito conservadora. E... Eu acho que... Dá uma cara... Uma visão... Uma visão generalizada, assim. Que a gente põe nessa visão central, assim, né? De quem... De quem... Tá no centro dessa cidade, assim. Eu acho que... Não é uma... Não é uma... Não é uma... Uma visão... Que... Que aceita isso por diversos motivos. É... É... É conceituosa. O que é o trabalho aplicado, assim. Pelos crianças... Pelos idosos... Por pessoas que conseguem reconhecer, é... É... Que é o trabalho aplicado, assim... Às vezes, é pessoas que gostam de desenvolvimento, que se alegam, que estão felizes, que se agradecem... Eu acho que isso é importante, mas eu acho que a leitura é muito conservadora, tem achado isso cada vez mais. Mas a gente vai vivendo e tentando mostrar o valor e a felicidade. Música Eu sou Ana Maria Carvalho, eu sou maranense, natural de Cururupu, estado do Maranhão. Sou filha de agricultores que são cantores, compositores, brincantes da cultura popular. Eu sou radicada no estado de São Paulo há quase 40 anos e venho, trago esse meu trabalho semeando, digamos assim, em vários espaços culturais. Eu faço parte do Grupo Cupuaçu, sou fundadora do Grupo Cupuaçu, Grupo de Danças Populares Brasileiras. Eu sou atriz, sou musicista. Gravei meu primeiro CD só, intitulado por mim e pelo meu povo, em 2010, pelo PROAC 2010, pela Pôr do Som, com direção de Gabriel Levi. E esse CD, ele tem uma dimensão muito grande, porque uma das coisas que eu mais gosto nesse trabalho em si é que ele é abraçado pelas crianças. As crianças, elas são, meu maior público é a criança. E por isso que eu falo, às vezes, que quando você brinca, você não especifica a idade. Sabe, em qualquer idade você pode estar brincando, independente do ser, independente da idade. Sabe, o meu trabalho é direcionado a crianças de 0 a 100 anos. Porque é realmente isso, quando eu faço um trabalho, que seja oficina, ou show, ou qualquer tipo de trabalho, o protagonista do meu trabalho é a criança. É o público infantil que pega, que abraça essa ideia desse trabalho, do brincar. É porque eu me considero uma eterna brincante. E talvez, por isso, eu levo com muita tranquilidade esse trabalho até esse público infantil. Eu fui convidada a ministrar oficina na Fundação Cultural Benedito Sigueiredo Silva. Iniciei os trabalhos em 2017. A gente dava oficina no espaço que era uma academia de judô, eu acho. Ali no centro. Eu sei que a gente, foi difícil de nos encontrarmos, né? A oficina ficava meio que procurando um espaço na vida. É muito louco isso, né? Que começava aqui, parava, os caras estavam jogando judô, e outros jogavam bola, e outra gente ali no meio, querendo dançar e não conseguia. E a Ana, ela apareceu ali. Eu lembro que o Cláudio, isso, o Cláudio chegou pra mim e falou, olha, tem três pessoas que estão querendo muito fazer essa oficina. E aí chegaram os três, a gente com muita dificuldade em geral, da Marta que já fazia aula comigo desde São José, não é? E aí a gente com muita dificuldade pra realizar esse trabalho ali naquele espaço. E de repente abriram espaço na Fundação, naquela parte de baixo ali da Fundação. a gente começou a dar, comecei a dar aula lá. E aí o grupo foi, o grupo não existia um grupo, existia um grupo de pessoas, não é? Alunos, que a gente foi aos poucos, né? Fortalecendo. E a Ana, ela chegava sempre muito, ela era muito intensa a Ana Zito. E ela chegou ali, eu vim porque eu conhecia, eu não conhecia a Ana, ela conhecia o meu irmão, conhecia a Graça, ela trabalhou com a Graça, trabalhou com o Tião, conhecia uma turma, então ela veio por intermédio dessas pessoas, sabia o que era a minha oficina e veio pra participar da oficina. Mas ela era muito intensa, ela muito, sabe, a Ana era uma luz. E aí um dia a gente tava ensaiando e a gente tinha uma apresentação. e ela sempre chegava um pouquinho atrasada porque ela saía da aula dela pra vir pra mim. Alguém falou de umas saias, eu falei, Ana, você tem uma saia pra emprestar pra gente? Eu falei, eu tenho, eu tenho uma saia assim. E outra coisa, eu tenho muito mais que uma saia, eu tenho um boi, né? E aí eu falei, nossa, que legal, e ficou, né? Aquela coisa muito feliz e ela intensa, né? E de repente, de uma hora pra outra, a Ana foi, né? A Ana partiu e ficou vazio, não só na cidade, mas no nosso grupo e nos nossos corações. Porque essa pessoa era uma pessoa super importante pra gente. Como muita gente aqui é importante. Se cada um de nós formos, vai ter esse espaço mesmo. A Ana era muito importante. Ela de lá tá mandando muita energia pra gente aqui. Eu tenho certeza disso. E aí, de repente, a gente muito emocionada. Era um grupo de alunos, né? Eu falei, gente, reuni as pessoas e falei, gente, é o seguinte. Vamos fazer uma homenagem à Ana? Vamos formar um grupo e colocar Grupo Anasito? Aí as pessoas toparam. Grupo Anasito. E a gente fez o grupo em homenagem a ela. E fora os presentes, né? Que ela deixou, que foi o boi. Que o filho dela veio e chamou a gente pra ir até lá pra entregar o boi. O figurino, sabe? Todo isso que veio pra compor esse grupo que representa ela onde ela estiver. A grande Anasito, nossa madrinha. O importante desse grupo, que hoje eu posso chamar de grupo, porque eu encerrei as minhas oficinas em 2019. Por várias questões, independente da pandemia, por minha idade, o trânsito da minha casa até aqui, que eu pego vários transportes. Eu já estava encerrando essa oficina pra vir aqui muito de vez em quando, uma vez por mês, duas vezes por mês, pra acompanhar as pessoas. E o importante, o que eu acho que é fundamental, é que as pessoas, independente de ter a pandemia, de todo esse distanciamento, as pessoas manteram o grupo vivo. Porque a cultura popular, ela tem que estar viva, ela não pode morrer. E o grupo Anasito, ele está vivo graças a essas pessoas que fazem parte dele, que mantém essa cultura viva aqui em Paraibuna. E que daqui alguns anos, esse boi vai estar muito forte aqui. Eu acredito que Paraibuna, o que eu vejo do grupo é que Paraibuna, acho que teve uma cultura, ou tem, que estava meio esquecida. E talvez o grupo Anasito veio pra reproduzir em forma de Bumba Meu Boi. É isso que eu vejo, quando eu vejo esse grupo dançando. Quando eu chego aqui, vejo alegria, sabe? O cuidado das pessoas bordando, tocando, estudando, criando. E quero assim, agradecer muito a força do Márcio de Oliveira, que dá muita, muita força pra eles. Que está presente também meu parceiro, grande mestre, Márcio de Oliveira, que está junto também, que a cultura popular é isso, gente. Tem que ter união. E a gente tem essa união, isso que nos fortalece. Obrigada. Quando Anasito se foi, Casumbá me trouxe um boi. Quando Anasito se foi, Casumbá me trouxe um boi. No céu uma estrela brilhou. Na terra João gritou fortuna. Santo Antônio fez trincheira. Com o povo de Paraibuna. No céu uma estrela brilhou. Na terra João gritou fortuna. Santo Antônio fez trincheira. Com o povo de Paraibuna. Com o povo de Paraibuna. E quando Anasito se foi, Casumbá me trouxe um boi. Quando Anasito se foi, Casumbá me trouxe um boi. No céu uma estrela brilhou. Na terra de novo, de canção de mim Um povo de Parahitonas No céu é uma estrela que não Na terra, meu Deus, um mundo Na terra, meu Deus, ele chega Um povo de Parahitonas Um povo de Parahitonas Na terra de novo, de canção de mim Um povo de Parahitonas O céu, uma estrela brilhou, a terra não brinca o futuro Santa Andorra fez o cheiro, com fogo de paraíso O céu, uma estrela brilhante 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 Eu vou cantar no condiceiro A neve, a neve Acorde o pé no be A neve, a neve Acorde o pé no be Para passear a hora Eu vou cantar No condiceiro Para passear a hora É essa Eu vou cantar No condiceiro Eu vou cantar No condiceiro Eu cantarei de novo 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 Amém.